Oi, gente, hoje eu estou aqui para mostrar a horta da minha avó. Ó, gente, tudo aqui é da minha avó, foi tudo aqui, né, a minha avó que limpou. Aqui, ó, ali, ó. Aqui é tão bonito, aqui parece tão um zoológico, só com cachorro. Ó, gente, ó. Ó, aqui foi tudo, a minha avó que limpou, tá vendo? Ó, pede banana, foi tudo aqui, ela que plantou. Ó, gente, deixa o seu like e se inscreva no canal, que a gente está quase chegando a 200 inscritos. Tô andando aqui porque, ó, foi tudo aqui a horta, a minha avó que limpou aqui, viu? Aqui, gente, olha só. Ó, aqui, ó, aqui, ali, ó, aqui, viu? Ó. Vou virar aqui a câmera e já volto com vocês, ó. Parece zoológico, só com cachorro, gente. Ali, a planta aqui, ó, tô chegando perto pra mostrar pra vocês. Ó. Aqui é uma vila humilde, entendeu? Aqui, ó, tudo que é a da minha avó. Ali, ó. Aqui também, ali, ali. Ó. Entendeu? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.